Você sabia que o português está diretamente conectado com a matemática? Por exemplo, aqui, as preposições de, do e da na matemática significam multiplicação. Por exemplo, aqui, 2 terços de 600. 2 terços de vezes 600. Aqui, 600 dividido por 3 é igual a 200. 2 vezes 200, 400. Então, 2 terços de 600 é igual a 400. As preposições por e para na matemática significam divisão. Aqui, 30%. 30 por 100. 4 está para 5. 4 está para 5. Anota essa dica aí. Se os 5 sextos de um número equivalem a 40, qual é esse número? Tentem resolver, deixem nos comentários. Vou mostrar a solução agora. Presta atenção. Em fração, o total sempre fica embaixo, no denominador. Então, 5 sextos significa 5 partes de um total de 6 partes. E essas 5 partes equivalem a 40. Então, dividindo aqui, 40 em 5 partes iguais, isso é igual a 8. Significa que cada parte é igual a 8. Se são 6 partes, 6 vezes 8 é igual a 48. Quem marcou a letra B, gabarito a questão.